TV Lesbon News, programa Cidade na Tela, contato com Isa Maciel. Ela é a nova gerente do Banco do Brasil de Lesbon Veloso, recém-chegada. E a gente estabelece contato a partir de agora para a gente apanhar aqui algumas informações referentes à agência. Eu começo dando as boas-vindas, Isa. Obrigada. E ao mesmo tempo, querendo que você comente aqui, para começo de conversa, um pouco do seu currículo no Banco do Brasil. Bom dia. Bom dia, Zaneto. Bom dia. Então, minha história no Banco começou há 19 anos atrás, meio despretensiosa. Fazer aquela história de fazer um concurso, ser concursado, fazer engenharia civil na época, na Federal da Paraíba. Terminei passando no concurso. Você entra ainda despretensioso, vai se apaixonando pela instituição. E quando você vê, já passou metade da sua vida no Banco. Hoje, tudo que eu tenho, eu devo ao Banco do Brasil. Sou apaixonada pela minha instituição. Acho incrível o alcance que ela tem, tanto na população, como nos funcionários. O cara incrível, sempre. Eles cuidam da gente. Então, são 19 anos de dedicação ao Banco do Brasil. De Piauí, já são 4 anos. Podemos dizer uma paixão mesmo, né? Porque você, antes de ingressar no Banco, teve oportunidades. Até em Medicina você chegou a ser aprovada. Verdade, verdade. Passei para Medicina na Federal do Paraíba, passei para Administração na Estadual do Maranhão, Direito na Federal do Maranhão. E terminei formando em Administração e virando bancária, né? E era uma coisa que eu não fazia parte da minha ideia. A gente sempre fica naquele triângulo Medicina, Direito e Engenharia. E o Banco foi me conquistando. Terminou que eu fui deixando para lá essa história de ser engenheira, de ser médica, de ser qualquer outra coisa. O que é que pesou? O que é que foi decisivo para você ingressar no Banco? As possibilidades. Dentro do Banco você pode ser o que você quiser. Se você quiser trabalhar na área jurídica, você tem setor jurídico. Se você quiser trabalhar na parte de logística, você tem também. Se você quiser gerenciar pessoas. E assim, eu sou muito apaixonada por gente. Eu adoro falar, eu adoro conhecer pessoas. Tanto que eu sempre me coloquei disponível para o banco para viajar, para assumir em outras cidades. Eu sou maranhense, já fui para Oeira, já fui para Miguel Alves. Estou agora aqui em Elas Bom Veloso. E se me convidarem daqui a um ano, dois anos para ir para um outro lugar, eu vou topar do mesmo jeito. Quer dizer, já tem uma rodagem, né? E você está vindo para Elas Bom Veloso, assumindo essa função agora aqui de gerente do Banco do Brasil. Com que expectativa? Então, a minha expectativa, eu sempre digo isso. Quando eu chego numa cidade, pela bagagem que eu trago da instituição, do que ele pode oferecer, eu quero sair daqui e dizer assim, nossa, a Isa saiu de Elas Bom Veloso e ela fez diferença na cidade. Eu quero que os empresários estejam melhores do que quando eu cheguei. Eu quero que os servidores estejam melhores do que eu cheguei. Eu quero que os clientes estejam melhores do que quando eu cheguei. É incrível quando você volta no tempo e você vê que você realmente fez diferença na vida de um... Você não vai conseguir fazer diferença na vida de todo mundo, mas quando você sabe que no apanhado você fez diferença, é gratificante demais. Então, é isso que eu espero. Eu quero sair de Elas Bom Veloso dizendo assim, a Isa passou aqui, nossa, foi uma boa gerente. Ela fez, ela ajudou muito as empresas, ela ajudou muito os servidores. É isso que eu quero. Qual é a percepção que você está tendo nesse começo de trabalho e aproveitar também para saber se você já está estabelecendo contatos com as pessoas, com o grupo empresarial? Isso. Nesse primeiro momento a gente chega, tem sempre uma semana para fazer a instalação, é a mudança, todas essas coisas. A transição. A transição. Já visitei algumas prefeituras, outras eu tenho a visita agendada, já visitei a prefeitura de Lesbom, já fui em Francinópolis, já fui a Vazen Grande. Inclusive, a gente já conseguiu trazer a folha de pagamento que o prefeito trouxe para a gente aqui, a folha de pagamento de Vazen Grande, para cá, para o Banco do Brasil. Vai ser uma grande mudança, vai ser muito interessante porque você bancariza os servidores, dá oportunidade, nós temos o consignado. Conseguimos elevar a margem para 40% em quase todas as prefeituras da nossa jurisdição, que seria Vazen Grande, Prata, Francinópolis e Lesbom Veloso. Nós já conseguimos Vazen Grande, Prata, falta Francinópolis e Lesbom Veloso, que ainda estão de 35%. Todos eles com prazo, elas têm sido para 96 meses o consignado. Então, você pretende, de certa forma, ser abrangente, não apenas ficar restrita a Lesbom, mas expandir os negócios do Banco do Brasil para as cidades aqui do entorno. Claro, inclusive a gente está com uma campanha agora de cadastrar correspondentes bancários. É interessante que as pessoas não precisem se deslocar da sua cidade para vir a Lesbom Veloso, sacar seu salário, ter seu cartão, poder passar no comércio, ele ter acesso ao Banco do Brasil. A gente sabe que a estrutura de um prédio do Banco do Brasil a gente não vai conseguir colocar, mas a gente pode fazer parceria com as empresas, com os comércios, que possam ser cadastrados com o correspondente bancário e poder dar acesso aos serviços, tanto de abertura de conta nós vamos ter a financiamento imobiliário que a gente consegue fazer pelos correspondentes bancários. A propósito da estrutura do Banco do Brasil aqui de Elasbom, lhe agradou? Sim, sim, eu achei uma agência bem cuidada. Aí a mulher chega, quer dar uma mexidinha, quer ajeitar um jardim, mas em relação à estrutura do prédio, eu acredito que sim, eu acho que atende a demanda, nossos terminais atendem a demanda. Não sei se porque venho de Caxias, de Orelhas, de Miguelas, não tenho aquele tumulto de clientes dentro da agência. Apesar de eu gostar, quanto mais clientes aqui dentro, para mim, melhor. Se eles não estão aqui é porque eles estão em outro lugar e eu gosto deles aqui colados em mim. Tenho muito ciúme dos meus clientes. Mas, por enquanto, eu acredito que sim. E estou aberta se a população tiver alguma demanda em relação a isso. A sugestões também. A sugestões. Por favor, venham, reclamem, porque a gente só vai saber que está ruim se alguém se incomodar e vier reclamar. Bom, e no tocante à linha de crédito, para quem acompanha essa nossa conversa agora, essa entrevista, o que é que você poderia mencionar nesse sentido? Linhas de crédito aqui para o cliente, para o registro do Banco do Brasil? Pronto. Na pessoa física, que são os servidores, o cliente autônomo, nós temos várias linhas de crédito, são infinitas. Nós financiamos das placas solares, crédito consignado para quem é condensado, efetivo, servidor, aposentado do INSS, servidor de prefeitura, servidor do Estado. Linhas bem atraentes. Tem prazo elastecido, como eu falei anteriormente. Tem crédito pessoal, financiamento de veículo, fora todas as outras linhas que vem acompanhando consórcio. Tem várias linhas que a gente pode citar, que eu acho que já é de conhecimento da população. Para a pessoa jurídica, além das linhas de capital de giro e financiamento, nós temos ainda também o Pronamp. Ainda temos recursos de Pronamp, que tem uma taxa de juros atrativa, tem uma carência. Maior de um ano, que eles podem vir procurar, dependendo do que eles tiverem informado para a Receita Federal, a gente consegue emprestar até 30% daquele valor que foi informado para a Receita Federal. Pronaf, você tem alguma novidade com relação a Pronaf? Pronaf. A gente estava com um bloqueio. A Rosana, junto com o Carvalho, que fizeram um trabalho de cobrança, porque o nosso bloqueio vem da inadimplência. A gente precisa estar enquadrado dentro de um percentual de inadimplência. Nós estamos quase enquadrados. Temos novidades boas vindo aí. Acho que até a próxima semana o nosso Pronaf já deve estar liberado. Se Deus quiser, a gente vem fazendo uma cobrança. Então, o entrave era principalmente por conta de uma certa margem de inadimplência? Isso, isso, isso. Mas já está sendo feito um trabalho bem interessante aqui. Aproveitando que agora a gente está com essa campanha de inadimplência, nós estamos tendo várias linhas de renegociação, de reescalamento, de pagamento à vista, desconto de até 95% do valor da dívida. Então, assim, quem tiver dívida com o banco, não deixa acumular juros. Não deixa acumular. É a pior opção, sim. Você deixar acumular juros, vem. Não tem compromisso. Vem ver o que a gente tem para oferecer. Às vezes, de repente, a opção que a gente tem para lhe oferecer vai resolver o seu problema, vai deixar de pleite, vai me deixar novamente com crédito. Então, assim, quem tiver dívida junto ao banco, que quiser vir aqui, pode me procurar, pode procurar os meninos. Nós estamos todos disponíveis para dar a melhor opção para o cliente, para ele renegociar a dívida dele. Bom, sobre metas, acredito que uma delas é chegar a um certo número de pessoas, de clientes. Você mencionou, inclusive, em determinado momento, quando das idas aos municípios aqui próximos. E o que mais poderia ser colocado aqui em termos de metas que você pretende alcançar? Zaneta, a gente está agora com uma campanha, porque o que acontece? Cada dia mais as crianças estão ali. Ali, você conversa com uma criança, você tem que estar com a tela do Google aberta para saber o que ele está falando. Verdade. E aí, a gente começou o Banco do Brasil... Geração da tecnologia. É, e o Banco do Brasil começou com um projeto muito interessante de abertura de conta para crianças, jovens entre 8 e 17 anos. A gente chama BB Cash. É uma conta sem tarifa, sem cobrança de nada. Ela não tem despesa, mas ela te dá um aplicativo, ela te dá o direito de fazer um pix, receber pix, movimentação, aplicação. Eu até fiz um teste com meu filho, há dois anos atrás, e hoje em dia ele chega para mim e diz Mãe, deixa eu ver aí quanto você tem aplicado, que eu acho que eu tenho mais dinheiro aplicado que você. Então, assim, o menino já entende de tesouro direto, já tem aplicação em LCA, já tem CDB. E aí, essa bancarização, essa educação financeira, quanto mais cedo ela começa, mais você vai ter um adulto responsável, mais controlado, mais ciente do que ele pode ter, do que ele pode gastar, do que ele pode investir, do que ele pode tomar. E a gente está com essa campanha agora, ativa, de abertura de conta para jovens de 8 a 17 anos, para poder bancarizar, incluir essas crianças, inserir essas crianças no mercado. A minha ideia é visitar as escolas daqui de Elasbão, já sei de duas escolas, a gente está em contato com a diretora para marcar uma data, para eu ir dar uma aula de educação, uma aula não... Da rede municipal e estadual? Isso, isso. Para a gente dar uma orientação, uma palestra, apresentar o BBCast para eles, né, e ver se a gente consegue trazer esses jovens para cá. O jovem que vem para cá com 8, 10, 12 anos, com a conta BBCast, um dia ele vai ser o médico, ele vai ser o servidor da prefeitura, ele vai ser o empresário e ele já vai estar familiarizado com o Banco do Brasil. O propósito, a finalidade, pelo que eu percebo também, é despertar para a questão da educação financeira, mais ou menos isso aí. Educação financeira, isso é importantíssimo. Para a gente não ter adultos irresponsáveis, é financeiramente falando, né, eu digo financeiramente falando, que daquelas pessoas que você sabe. Eu tenho quase 20 anos de banco, eu vi clientes muito bons, muito corretos, muito idôneos, sentados na minha mesa, em situações críticas, por não saberem como agir, por não saberem organizar suas finanças, entendeu? Em algum momento ele desandou, saiu do trilho. É, então quanto mais cedo você começa, mais interessa. E outra coisa, a segurança. Uma mãe que dá uma mesadinha ali de 100 reais para o filho, o menino bota os 100 reais no bolso, se o menino sai para jogar bola e ele perde aqueles 100 reais, ela transfere para o filho, deixa no Pix, qualquer, hoje em dia você vai no comércio, qualquer lugar para comprar uma bagunha, aceita Pix? Aceito. Aceito, deve dar, aceito. Então assim, o adolescente, o jovem, já vai estar familiarizado com aquilo ali, né, de dar o dinheiro ali, se ele quiser gastar tudo, ele gasta, mas se ele não quiser, ele pode guardar uma parte. Então assim, é bem interessante essa educação financeira começar desde cedo. Quantas parcerias? O Banco do Brasil de Alias Bom está aberto às parcerias? Todas, todas. O Banco do Brasil, historicamente, é um banco parceiro. É um banco parceiro do comércio, é um banco parceiro das instituições, é um banco parceiro do cliente, do servidor. Então, o que a gente puder fazer para mudar, para fazer diferença, para ajudar, para auxiliar, para evoluir, a gente está aqui disponível para isso. Tudo bem, Isa Maciel, uma vez mais gostaria de te dar as boas-vindas ao Banco do Brasil de Alias Bom e deixar você muito bem à vontade para desplanar algo aí que a gente não convenceu no transcorrer dessa entrevista e deixar aí um espaço para as suas considerações finais, para quem está acompanhando agora o Cidade na Tela, aqui pela TV Lesbão News. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de me apresentar. Eu queria poder estar junto, na rua, conhecendo de um por um. A gente sabe que não dá, a gente não tem esse tempo, tem que estar na agência também. E aí, o seu canal é uma forma de eu estar próximo deles e me colocar à disposição da população alemãoense, quem precisar do Banco do Brasil e quem não precisar, que quiser vir aqui bater um papo, tomar um café, conhecer a agência, conhecer o que a gente tem para oferecer, de repente, vem, conhece e se agrada, traga seu salário para cá ou não traga o salário para cá, venha só ter uma conta com a gente aqui, vocês têm inúmeras possibilidades. Então, assim, o meu convite à população para vir ao Banco do Brasil, eu gosto da minha agência cheia, eu gosto de estar perto dos meus clientes, é como eu falei para você, o que me fez ficar no banco foi eu gostar de gente, eu adoro fazer amizades e o Banco, eu tenho muita gratidão ao Banco para me proporcionar isso. A quantidade de cidades que eu já passei, a quantidade de pessoas que eu já conheci, a quantidade de amizades que eu fiz, eu tenho amizades que eu tenho de 20 anos atrás. São amizades sólidas. São amizades sólidas e todas elas, a grande maioria foi o Banco que me proporcionou. Um abraço. Então, assim, eu queria me deixar à disposição da população, venha conhecer o Banco do Brasil, venha conversar comigo, venha tomar um cafezinho que eu vou ser muito bem recebido, tá bom?